E hoje o Instituto Médico Legal liberou o corpo de Rayane Lopes, de 3 anos, que morreu no dia 7 de abril deste ano. A família aguardava o resultado de um exame de DNA. Na época, a madrasta da criança, Erika Lopes, foi presa suspeita de ser autora do crime. A acusada disse que a menina foi derrubada por um cachorro e morreu, depois de cair e quebrar o pescoço. A polícia confirmou a queda como causa da morte. Erika continua presa e responde pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. E já estão a caminho do Brasil os corpos das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia. Os aviões da Força Aérea, que fazem o transporte, deixaram Manaus no fim da manhã de hoje. São aviões cargueiros do modelo Hércules C-130. Eles vão trazer os corpos das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense para o Brasil. Os corpos dos jogadores, comissão técnica e de jornalistas de Chapecó. Em cada aeronave embarcaram oito tripulantes. E em um deles vão dois funcionários do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Eles vão ajudar nas investigações do acidente na Colômbia. No retorno ao Brasil, os aviões vão fazer uma escala aqui na base aérea de Manaus para o despacho alfandegário. Um procedimento comum nesses casos. Daqui até Chapecó, no oeste catarinense, a viagem deve durar seis horas. Esses desembaraços todos já foram coordenados com os órgãos envolvidos nessa parte aérea, de Polícia Federal, até a Anvisa, todas essas coisas. E nós vamos dar o apoio técnico à tripulação e, obviamente, o apoio a toda a comitiva que estiver acompanhando esse voo. O primeiro avião decolou às 11 da manhã. A previsão é que os aviões façam a escala em Manaus às 9 da noite e cheguem às 7 da manhã em Santa Catarina. Uma suspeita de bomba assustou moradores do Alvorada 1, na zona centro-oeste de Manaus. Foi a décima terceira ameaça de explosivo registrada este ano aqui na capital. Em frente à casa onde foi encontrada a mochila, os moradores da Rua 4 permaneciam curiosos. O objeto foi encontrado por um inquilino no início da manhã desta sexta-feira. Temendo ser uma bomba, ele acionou a polícia. Quando eu cheguei, eu vi essa bolsa e achei estranho a forma como estava, as circunstâncias, até porque não era uma bolsa velha, era uma bolsa nova de marca. E achei por bem comunicar às autoridades. A rua permaneceu interditada para que a perícia da polícia civil fizesse os procedimentos de rotina. Na mochila não havia nenhuma bomba, apenas uma caixa de perfume, a capa de um celular e cadernos pertencentes a um universitário de direito, estudante de uma faculdade particular. Para a polícia, ele teria sido assaltado e a mochila abandonada pelo bandido. Possivelmente, esse material tenha sido roubado e colocado na área aqui. Possivelmente, se apriore, não quer dizer que isso tenha certeza. Mas, o grupamento Marte veio ao local primeiramente e fez a explosão controlada. Logo após o meio-dia, a rua 4 do bairro Alvorada 1 foi liberada para o tráfego de veículos. Depois do impasse com a falta de ingressos para o torneio internacional de futebol feminino, hoje os torcedores saíram satisfeitos da bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Hoje o dia foi sem filas. Os torcedores que foram à bilheteria da Arena Amadeu Teixeira garantiram os ingressos com tranquilidade. Hoje tranquilo, né? Até vazio, né? Ontem eu vim também, só que não sei por que não estava vendendo. Hoje, graças a Deus, está vendendo aí. Crianças pagam meia entrada a partir dos dois anos. E para quem não tem prioridade, o alimento não perecível também dá direito a meia entrada no valor de 30 reais. Seu jesuíno aproveitou para vender arroz bem ao lado da bilheteria. Para completar a renda, mas está muito devagar. Talvez que melhore daqui para frente, né? Mas o preço não agradou. Para aproveitar a meia entrada, comprar o quilo de alimento, aí a gente encontra aqui de 5 reais na frente, dá para vender. A gente vai atrás de um lugarzinho mais barato em conta, né? Com ingressos em mãos, os torcedores esperam pela chegada dos times. As equipes chegam em Manaus neste fim de semana. Amanhã, às 15 para as 9 da noite, desembarca o time da Costa Rica, aqui na capital amazonense. No domingo, às 11h30 da manhã, chegam os times de Rússia e Itália. E às 2h da tarde, o time mais esperado, a seleção brasileira feminina de futebol. As partidas começam no dia 7, próxima quarta-feira, quando se enfrentam Itália e Rússia e Brasil e Costa Rica. No dia 11 de dezembro, domingo, Costa Rica e Itália e Rússia e Brasil. No dia 14 de dezembro, quarta-feira, os jogos são entre Costa Rica e Rússia e Brasil e Itália. No dia 18 de dezembro, domingo, é a grande final. A competição marca a despedida da Meio Campo Formiga. A aposentadoria de uma das mais importantes protagonistas do futebol feminino do país será aqui em Manaus. Me agradou o Brasil e Itália, né? Isso é muito bom, ainda mais que a rodada dupla, né? E vamos aguardar aí a despedida da Formiga, a brasileira vibradora, batalhadora, né? Que merece o nosso apoio, né? E para quem vai entrar na Arena da Amazônia pela primeira vez, a expectativa é grande. Primeira vez que eu vou entrar na Arena e vou estar com toda a minha família, muito feliz. Então é isso que eu tenho para falar. Vai torcer pelo Brasil? Sim, claro que sim. A polícia investiga um caso de violência sexual na zona rural de Parintins. A vítima seria uma adolescente de 13 anos. Uma equipe da Polícia Civil, acompanhada da assistente social Rosiane Macedo, do Núcleo de Assistência Social da Polícia Civil Local, esteve hoje na comunidade Brasil Roça, zona rural de Parintins, para apurar uma denúncia de estupro contra uma adolescente de 13 anos. O crime teria sido praticado pelo padraço da menor, o foragido da Justiça Sanjeldud de Lima Ribeiro, 45 anos, que ainda teria espancado violentamente a vítima. Ela relatou no depoimento, na entrevista do assistente social, que de fato sofreu agressão por parte do acusado, que é Sanjeldud, o nome dele, ele está em liberdade provisória, ele aguarda julgamento e vai ser submetido a júri popular. Sanjeldud é acusado de homicídio e deverá ir a júri popular no próximo ano. Ele matou, em 2010, a golpe de terçado o agricultor João Farias, seu vizinho. O crime, na época, teve grande repercussão, porque Sanjeld esquartejou a vítima e ainda comeu uma parte do fígado do agricultor. Sanjeldud de Lima Ribeiro, ao perceber a chegada da polícia, fugiu para a floresta. Os investigadores disseram que vão aguardar o pedido de sua prisão preventiva para voltar à localidade comandado de prisão. A presidente do Conselho Tutelar de Parintins, Alzeneide Farias, disse que o caso da menor da Comunidade Brasil Roça é grave. Muito grave. É o padrasto que tentou extrupar a enteada. E isso é um crime que aqui em Parintins, esse não é o primeiro e infelizmente também não será o último. Mas estamos trabalhando, a rede de proteção está trabalhando juntamente com a Justiça, o Ministério Público e o Juizado da Infância. E estudantes de escolas públicas aqui do Estado estão na final da Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa. São alunos que venceram distâncias em busca de oportunidades. A inspiração vem da natureza, da vida ribeirinha. É talento que brota no meio da mata. Palavras que falam do cotidiano simples, mas rico em sabedoria. Muitas frutas encontramos espalhadas por aqui, as margens do Rio Negro dos frutos açaí. Mas não posso esquecer, pois tenho que admitir, a que eu mais aprecio é o delicioso Buriti. Raquel mora na pacata comunidade Nova Jerusalém. O poema se chama Minha Casa Azul e Rosa. Tudo isso acontece na Minha Casa Azul e Rosa. Não me canso de falar no Rio Negro é majestosa, de onde vejo o Tucano e também o Boto Rosa. Ela é uma das finalistas das Olimpíadas. E Raquel não é a única a chegar tão longe. Imagina você ter mais de 170 mil concorrentes em todo o país e ficar entre os 150 melhores. Uma tarefa nada fácil, porém impossível. O Ângelo provou isso com o poema Sovaco da Cobra. E é fácil entender porque ele conseguiu esta proeza. Ângelo é um devorador de livros. Já leu tantos que perdeu até a conta. Quem lê mais tem mais facilidade de escrever. Eu aprendi a ler com a minha avó e eu escrevia desde pequenininha. Na escola, os professores são só elogios. Ele é um aluno comportado, é um aluno esforçado e se interessa pela disciplina. E tem colegas de classe já de olho nas Olimpíadas do próximo ano. Teve vários poemas aqui na sala bons, mas só que o que se destacou muito bem foi o do Ângelo. Então já dá uma ideia de participar nas Olimpíadas para chegar onde ele chegou. O poema que ele fez tem relação com as histórias contadas pelo avô e também com o lugar onde o estudante mora, chamado Sovaco da Cobra. Para encurtar essa história e desenrolar essa corda, o nome mais conhecido é mesmo Sovaco da Cobra. Criado com os avós, Ângelo é o orgulho da casa. Eu me sinto muito orgulhosa em fazer parte da vida dele, de ver a evolução dele a cada dia, acompanhando ele nesse crescimento dele. Não só o crescimento dele físico, mas também intelectual. Tenho certeza que isso está sendo uma realização para todos, principalmente para ela, para o meu pai, de ver o passo a passo que ele está dando e todo o suporte que eles deram que está sendo realmente... ele está aproveitando isso. As Olimpíadas de Língua Portuguesa já deram a ele a oportunidade de viajar. Agora, Ângelo aguarda o dia 13 de dezembro, quando disputa a final na categoria Poemas em São Paulo. Os cinco primeiros colocados ganham medalhas, notebook e impressora. Ao todo, seis alunos da rede pública de ensino daqui do estado estão nas finais das Olimpíadas. E uma coisa aqui na casa do Ângelo é certa. Independente do resultado, a dedicação do estudante nos estudos mostra um caminho promissor. Eu vejo ele com um futuro brilhante, dando muito orgulho, sendo feliz no que ele faz, no que ele vai querer fazer, que para mim realmente é o que mais vai importar. É, pela intimidade com as palavras, dá mesmo para ter boas expectativas. Então comecei a entender por que é chamão assim, pois para muitos não existe, mas ela existe para mim. Para finalizar essa história, deixo aqui o meu recado. Amo o meu lugar onde vivo, seja lá como for batizado. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho